Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas desses últimos meses. Vocês sabem que eu andei tendo uma dificuldade financeira e tal, já contei tudo isso pra vocês, mas agora que eu tô me estabilizando, deu pra comprar algumas coisas que estavam faltando. E eu vim mostrar pra vocês, pra quem não sabe eu tô postando vídeo todas as segundas e sextas, e as segundas eu tô postando as resenhas que eu fiz dos produtinhos da Bela Fêmea que eu recebi, a empresa me enviou, pediu pra eu testar e contar a minha opinião pra vocês. E aí eu toda segunda eu tô postando, né, que eu fiz meio que resenhas individuais, e tô deixando as sextas pra fazer vídeos diferentes, assim, ou sobre rosácea ou sobre um outro conteúdo que vocês gostam e pedem bastante. Enfim, como hoje é comprinhas, eu tentei fazer um cenário diferente. Aqui tá meu guarda-roupa aberto pra vocês. Pra quem não sabe, eu fazia muito vídeo sobre organização, se for do interesse de vocês, eu tenho uma playlist inteirinha sobre isso, eu vou deixar sugerido aqui, que se chama Fica a Dica, era uma websérie aqui que eu tinha no canal sobre organização, decoração e tudo mais. E nessa playlist vocês vão encontrar um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, sobre como organizar ou reorganizar o guarda-roupa, utilizando cabides padronizados, enfim, falando do benefício, inclusive esses aqui, cor de rosa, que estão em todo o meu guarda-roupa, eu comprei pela internet e tal, né, então naquele vídeo eu falo tudinho sobre isso, enfim, acabei lembrando porque eu vi que eu falei do fundo. Mas bora lá falar sobre o que realmente importa e mostrar as comprinhas. Eu vou tentar mostrar de uma forma cronológica, mas enfim, eu acho que eu não vou lembrar e eu não tô mais com os preços, eu burra, esqueci de guardar. A primeira comprinha que eu vou mostrar foi o meu casaquinho estilo Flávia Kalina, aliás, eu tô numa onda meio roupa listrada, mas eu comprei esse casaquinho aqui, esse aqui eu lembro foi R$24,90, R$24,99, alguma coisa assim, e eu comprei numa lojinha aqui do meu bairro, então, enfim, não é uma loja que tem em todo lugar e tudo mais, porém, vocês encontram aqui no Rio de Janeiro, em várias barraquinhas no centro e tal, em feirinhas. Bom, esse casaquinho estilo Flávia Kalina, que eu achei lindo, tudo começou porque minha irmã comprou o preto, e aí eu fiquei de olho, fui comprar um pra mim e achei esse aqui listrado, achei super, sabe, legal pra trabalhar com uma calça jeans e uma blusa, e isso aqui dá uma, sei lá, uma formalizada, mas ao mesmo tempo você tá despojada, sabe, com ele. Comprei esse casaquinho e no mesmo dia eu comprei essa blusa aqui, porque eu falei pra vocês, não sei agora em qual vídeo, que eu estava precisando de blusas pra trabalhar e tudo mais, porque a gente acabou gastando muitas blusas que a gente tem e depois fica um pouco repetitivo. Aí eu comprei essa aqui, que ela vem com esse cordãozinho, que na verdade é pra encaixar nessas duas bolinhas aqui, e comprei, ela tem essa manga aqui bonita, que eu achei, adoro usar com calça jeans, tinha de todas as cores e essa aqui eu acho que foi 30 reais também numa loja aqui do meu bairro, tá? Uma blusa normal. E vamos continuar nas blusas. Recentemente eu comprei essa aqui na Lider, na Lider do centro do Rio, tá? É uma blusa que eu estou amando usar, inclusive com aquelas sainhas. Acho que no vídeo passado de comprinhas eu mostrei, porque eu acho que foi o vídeo de comprinhas mais próximo do meu aniversário. E eu tô usando muito com essas sainhas aqui, que eu mostrei no vídeo passado de comprinhas, quem quiser eu vou deixar sugerido aqui também. E eu estou amando o formato dela, ela tem essa manga meio ombro a ombro, meio cigana, e eu amo. E ela é toda assim, é listradinha, com fundo branco. Eu me apaixonei quando vi. Comprei uma blusa branca também na Lider, fiz umas comprinhas na Lider. Comprei uma blusa branca, base cona, porém ela tem essa gola aqui. Eu ainda não usei, mas eu já caguei tudo de maquiagem quando eu fui colocar no provador e tal. Depois eu tenho que lavar. Mas enfim, branca básica. Tô pensando em usar também com uma daquelas sainhas que eu mostrei pra vocês. De repente, ao invés de usar com a azul, usar com a coral que tá aqui, ó. Essa sai aqui. Mas enfim. Aí, também na Lider, eu comprei uma mochila, porque eu estava precisando de uma. A minha, eu mostrei pra vocês no vídeo, tem muito tempo. A mochila que eu estava usando foi minha irmã que me deu, há muito tempo atrás. Uma mochila da Uncle K, que é uma loja que tem vários shoppings e tal. Essa mochila dessa loja é o carro-chefe da marca e tudo mais. Tem de todas as cores. E minha irmã me deu uma, meio tom de mostarda, assim. Se eu achar o vídeo que eu mostro, eu deixo aqui. Mas enfim, não prometo. E ela já tá ficando surrada, coitada. Porque também eu ando pra lá e pra cá com ela. Aí eu tava precisando de uma nova. E o ruim daquela, óbvio que eu usava mesmo assim. Mas é que ela não tinha uma cor muito neutra. Apesar de amarelo combinar, né? Era um amarelinho mostarda. Apesar dele combinar com vários looks e várias roupas, ele não era necessariamente tão neutro. Então eu comprei uma mochila dessas, assim, que não é uma mochila mais formal. Não é formal nem social. Mas enfim, é uma mochila estilo bolsa, assim. Que tem esse acabamento como se fosse uma bolsa. Não necessariamente mochila com um tema ou então muito estampada. É bem básica. Ela tem um bolso aqui na frente, só. Isso que eu achei ruim, eu queria mais um bolso na parte de trás, pelo menos. Mas ela é enorme por dentro. E cabe bastante coisa. Ela vira um sacolão, digamos assim. Uma sacola enorme. Não sei se dá pra ver. Tem vários bolsinhos e tal. Tem umas coisinhas aqui. Porque eu tô usando ela já. E, enfim... Eu achei legal que na Lider, que eu fui, que foi a Lider do Centro, tinha de todas as cores pra essa mesma mochila. Tinha preta, tinha camurça, tinha marrom, tinha azul, tinha vermelho. Então, assim, sabe? Dava pra... Se você tiver dinheiro, dá pra você comprar uma de cada e ficar... Né? Mas aí eu optei pela preta, porque eu acho que vai atender mais a tudo. E aí, também na Lider, eu comprei duas molecas que eu estava precisando. E elas já estão ficando surradas, porque eu sou muito fã de usar moleca. E eu tô apaixonada por elas. Todo mundo tem perguntado onde eu tenho comprado. Elas já estão sujinhas aqui dentro e atrás, porque eu tô usando direto, principalmente essa aqui. E eu estou apaixonada por ela. Igual essa aqui, tinha preta. Eu me arrependi de não ter comprado. E amei, estou usando demais. E tem essa outra aqui também, que é super... Achei ela super... Cadê o foco? Tem essa outra aqui que eu achei, ela super chiquezinha, sabe? Eu gostei muito do formato dela. E ela parece ser meio de camurcinha e tudo mais. Ela machucou um pouquinho atrás. Normalmente, moleca não me machuca. Mas ela me machucou um pouquinho em um dos pés. Então, não sei o que rolou. Mas, enfim, também já está sujinha, ó. Porque estou usando direto, direto. Porque eu realmente estava precisando. E as molecas que eu tinha aqui em casa, não estavam com umas cores também tão neutras. Então, não dava pra usar com toda a roupa. Mas, enfim. É... De maquiagem... Gente, isso eu comprei, sabe? Bem espaçado. Só as coisas da Lidl que eu comprei de uma vez só. Porque eu me empolguei. E porque eu estava precisando mesmo. De maquiagem, eu comprei essa máscara de cílios. Que eu estou encantada. E tenho usado quase todos os dias. Porque, assim, eu estou apaixonada. Que é a máscara da Maybelline. Que se chama Cílios Sensacionais Efeito Leque. Eu comprei a que é lavável. Ou seja, não é a prova d'água. Mas eu estou encantada com o efeito dela. Eu me maquiei agora rapidinho, assim, meio que por cima. É... Porque já está de noite e tal. Até por isso a iluminação também não está tão boa aí, pessoal. Mas, enfim... É... Eu tenho usado direto. E todo mundo pergunta se eu estou usando cílios postiços. Cílios postiços. Quando eu estou com essa máscara. Porque realmente dá um efeito lindo. Lindo, lindo. Engraçado que eu comprei, assim... E mesmo que ela estivesse nova e tal. E ainda um pouco líquida. Dava já para trabalhar bem com a máscara. E agora ela está chegando no ponto ideal. Que é aquele ponto, assim, que, sabe... O liquidozinho, o produto, está perfeito. Recomendo muito. Estou recomendando muito para todo mundo. Sem contar que essa embalagem é maravilhosa. Meio rose gold. Meio lilás. Sei lá que cor é essa. E ela é carinha, assim. R$50,00. Mas, assim, as máscaras da Maybelline tem um preço... É... Salgadinho, assim. Normalmente em torno de R$30,00 e tal. R$35,00 depende de onde você compra. E essa aqui foi R$49,90. Mas eu já tinha ouvido falar muito bem dela. E eu estava muito interessada em comprar. Eu amo as máscaras da Maybelline. Então eu resolvi arriscar. Porque, né... O lançamento e tudo mais. E fala cílios sensacionais. E a gente super quer. Comprei também uma canetinha delineadora. Que eu estava precisando também. Aquela que eu resenhei. Que é da Bella Femme. Estava acabando. Eu falei, bom... Estou precisando comprar. E aí, no mesmo dia, acabei comprando a da Toques de Natureza. Que tinha um tempo que eu não achava. Aí eu fui numa lojinha, assim... Bombasca, no centro do Rio. Que fica na rua Buenos Aires, pra quem não conhece. Fica na Buenos Aires, com a rua Uruguaiana. Lá no centro do Rio de Janeiro. E aí, é uma lojinha, gente... Que assim, quem gosta de maquiagem, pira. Porque você entra lá, tem todas as marcas. Tinha um tempo que eu não achava essa canetinha da Toques de Natureza. E lá tem todos os produtos. Aí comprei um lápis que a minha mãe pediu pra eu comprar no centro. E comprei pra mim a canetinha delineadora. Que a minha tava acabando. Eu falei, opa, vou ficar de olho aqui. Aí, nesse mesmo dia, eu comprei esse batom aqui. Porque eu maquiei... Eu comentei com vocês, eu acho... Não sei. Em alguma resenha. Ou alguma resenha que ainda vai ao ar. Ou alguma que já foi. Mas, enfim, não sei. É... Porque as resenhas eu gravei no mesmo dia. Mas eu comentei com vocês que eu maquiei várias pessoas nas últimas semanas. E a minha comadre, que é a Patrícia... Beijo, Patrícia. Ela tinha comprado esse batom aqui. Ah, eu esqueci o esmalte. Enfim, aí eu fiquei de olho. É... Aí eu tava, né, nessa loja. Vi esse batom. Ela até falou que ia me... Ela até falou que ia me comprar um. Mas eu fiquei tão ansiosa e quis comprar. Tô usando ele hoje. Com uma misturinha e tal. Tenho usado muito ele misturado com outro batom. Porque a cor dele no meu lábio não fica exatamente igual o da embalagem. Então eu tento misturar pra deixar parecido. Mas eu gosto bastante. Ele tem uma ótima durabilidade. E aí no mesmo dia eu comprei o esmalte que eu tenho usado direto. Inclusive tá na unha do meu pé. É... O esmalte aqui igualzinho. Da mesma marca da Dylos e tudo mais. Tá ali. Só que se eu for levantar e tal pra mostrar. Vai dar preguicinha. Enfim. Mas tem o esmalte também. E aí eu... Numa das resenhas também. Eu falei pra vocês que... Numa das resenhas... Não. Foi na batalha de... Demaquilante. Lenço Demaquilante. Eu tava com um batom diferente. E eu falei pra vocês que ia contar no vídeo de comprinhas. Eu ganhei um batom, gente. Super chique. Da Kiko. Pra quem não conhece, Kiko é uma marca italiana. Então eu ganhei esse batom aqui. E enfim. Eu fiquei muito contente. Ele é maravilhoso. Ele é desses que tá na moda. Que é metalizado. Ele é um tom de roxinho. Sabe? Muito lindo. Muito lindo. E pra quem tiver curiosidade. Ele é o número... Ele é o Metal Lipstick Rouge Alevre. Número 8. Tá? Eu deixo aqui embaixo nos comentários. Porque, né? Não sei pronunciar direito. Mas enfim. É da Kiko. É uma marca italiana. E eu sempre quis testar principalmente as máscaras de cílio deles. Dessa marca. E enfim. Fiquei muito feliz de ter ganhado esse batom. E por último. Mas não menos importante. Porque na verdade, gente. Eu tô juntando um dinheirinho pra fazer essa compra. Tem muito tempo. Eu tava com o meu celular muito, muito, muito antigo. Eu tinha um iPhone 4S. E eu tava, sabe? Usando, usando, usando o máximo dele. E enfim. Ele era um celular com pouca memória. E fazia com que ele travasse um pouco. A bateria dele já tava começando a ficar viciada. Então tem que sempre... Né? Quando eu tava usando ele. Eu tinha que sempre estar com um carregador. Carregador portátil. Sei lá. De duas em duas horas eu tinha que estar carregando o celular. E por último. O touch dele tava ficando muito sensível. Então eu tava ligando pra minha lista telefônica inteira. E aí eu falei. Não tem jeito. Vou ter que comprar um celular novo. E aí comprei o iPhone SE. Rose Gold. Que eu tava, sabe? Encantada. Meu namorado tem esse de uma outra cor. Ele sempre elogiou muito. E eu pesquisei bastante. Dizem que esse iPhone é maravilhoso e tudo mais. E aí eu tô mostrando aqui pra vocês. Porque na verdade eu queria dar a dica de onde eu comprei. Eu comprei pela internet. Ele veio desbloqueado. Eu comprei na loja online da Magazine Luiza. E assim. Eu, sabe? Eu pesquisei muito, gente. Eu juntei dinheiro. Eu comprei ele. E pesquisei muito, 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 muito mesmo. Porque eu queria... iPhone é muito caro. Mas ao mesmo tempo eu queria um celular bom. E com uma boa memória. Principalmente pra eu voltar a vlogar pra vocês. Porque é uma coisa também que vocês pedem. E tendo o celular. A gente não volta que acaba usando o celular. E aí eu precisava de um celular com uma memória boa e tudo mais. E eu gosto do iPhone. Já tinha me habituado a ele. Gosto, né? Do sistema operacional. E, enfim. Eu comprei esse aqui. O Rose Gold e tal. Mas eu pesquisei muito porque o iPhone é caro. Aí o preço, assim... O melhor que eu achei foi na loja da Magazine Luiza. E aqui no Rio não tem Magazine Luiza. Mas o... Assim, eu pesquisei também a loja online. Falaram super bem e tudo mais. E aí acabei comprando. Então eu queria dar a dica porque lá eu achei o melhor preço. Ainda comprei pelo aplicativo da loja. E, assim, eles... Tipo, dependendo do valor da compra. O frete é gratuito e tudo mais. Então eu tô morrendo de amores. Eu tô indicando pra todo mundo. Quem dera eu que isso fosse um vídeo patrocinado. Mas não é, assim. É dica de amiga mesmo. Lá os celulares estão bem mais baratos. É original. Vende bloqueada. Chega super rápido, gente. Chegou, sei lá, em... Tudo bem que Rio e São Paulo acaba sendo rapidinho mesmo. Mas chegou muito, mas, assim, muitos dias antes do prazo. Tava pra chegar até o dia 25 de setembro. E ele chegou no dia 5 de setembro. Ele chegou na quarta-feira antes do feriadão. Feriadão... Cinco não, dia seis. Então, assim, muito rápido. E eu tinha feito a compra... Eu paguei o boleto na sexta-feira anterior. Então, assim, em poucos dias chegou aqui em casa. Então eu tô falando mesmo também pra recomendar pra vocês. Eu estou apaixonada pelo meu celular. Em breve surgirão vlogs. E gosto muito. Eu tô gostando. Tô, assim, encantadinha por ele. E tô usando o meu antigo celular pra fazer iluminação, ó. Nesse exato momento. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas e das novidades. E espero que vocês estejam gostando também do canal ter voltado a publicar vídeos segundas e sextas. Eu tô tentando publicar de manhã, mas esse especificamente, que é de sexta-feira, dia 15. Não sei que horas eu vou publicar. Acho que, de repente, vai sair mais tarde, assim, lá pra final da tarde ou à noite. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais. É tudinho no canal Marquesa. Tá bom? Tchau! Tchau!